Bom, essa é uma daquelas situações em que todos estão certos e errados ao mesmo tempo. O Assemi Neto e o Ronaldo Cairo têm razão quando dizem que o Rodrigo Maia meteu os pés pelas mãos, quando ele apostou na possibilidade de se reeleger para mais um mandato na presidência da Câmara. Era uma tentativa claramente inconstitucional, o que foi inclusive atestado pelo STF. Mas por acreditar nessa possibilidade de reeleição, o Maia não preparou o terreno para fortalecer um nome seu para a disputa e com isso perdeu influência na eleição para a presidência da Casa. Ele levou várias semanas, inclusive, para indicar um nome, para sucedê-lo. Se ele tivesse desistido dessa aventura, que não tinha como dar certo, a não ser que o STF realmente tivesse um momento de criatividade interpretativa da Constituição, mas se ele tivesse desistido disso antes, ele poderia talvez ter tido mais influência, mais capacidade de indicar e conseguir um sucessor. Mas Maia também tem razão quando ele diz que seus correligionários prometeram uma coisa e fizeram outras vésperas da eleição. Que o governador Caiado, que é muito próximo de Bolsonaro, articulou nos bastidores para levar votos do DEM para o Arthur Lira, ninguém duvida. Aliás, algo que o tucano Aécio Neves também fez. Mas aí é outra história. E que o ACM Neto não quis gastar um pingo sequer de capital político com os integrantes do partido dele para garantir a votação em bloco ao candidato de Maia também é verdade. Pode ser que a atitude desses dois seja também culpa da própria insistência do Maia em buscar uma reeleição. Isso é bem possível. Mas a verdade é que ninguém é santo nessa história. A jogada de ACM Neto e de Caiado é que eles não estão vendo vantagem, e não viam vantagem em sua oposição. E ponto. Eles querem que o DEM seja, de certa forma, independente, desde que isso possa trazer vantagens imediatas e futuras. Eles querem tirar vantagens agora e querem ter a oportunidade de estar bem posicionados em 2022. O DEM, o partido tenta se colocar como coringa do jogo político. Pode estar tanto com o Bolsonaro em 2022, quanto contra o Bolsonaro em 2022. Tudo vai depender de como o presidente vai se comportar daqui até lá e que tipo de poder e influência o DEM vai conseguir. Maia disse que não estava disposto a jogar esse jogo, e agora ele vai ter que decidir em que partido vai se refugiar. O governador João Dória, aqui de São Paulo, já ofereceu o Ninho Tucano para ele. E tudo indica que Dória quer trocar o Aécio Neves, aquele que também fez, que tentou levar votos, que levou votos para o Arthur Lira, quer trocar o Aécio Neves e seu grupo por Maia. E quem mais do DEM quisesse bandear para o PSDB, o que pode incluir, inclusive, o vice-governador. Então são as placas tectônicas se acomodando para a corrida.